Não, nós prometemos não, Sra. Talvez seja a última vez que tomamos um choque juntos, E talvez seja a última vez que nos vimos, Portanto, procure segurar a franga, Não chorem, Não chorem, Lembrem-se que estamos num barco, E estão todos nos olhando, Ah, Rose, 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 Você lembra, Rose, Você lembra do dia que nos conhecemos, Ah, era uma manhã ensolarada, Você estava linda, Rose, Você estava linda com aquela tua cueta de copinho, Pegando um bronze esperto lá na praia de Coca-Cola, Foi um dia inesquecível, Foi um dia inesquecível, Mas tudo isso já passou, Já passou, Agora deixe de frescura, Deixe de frescura, Devemos nos separar agora, Devemos seguir, Cada um para o seu lado, Sem nenhuma mágoa, O nosso amor, Rose, Ah, o nosso amor se transformou em uma rotina, Em apenas uma rotina, E o amor não é isso, Rose, O amor tem que ser alimentado, Todos os dias com coisas grandes, E o amor não é isso, Isso não é do caso, Eu sei, Você sabe, Rose, Você sabe, Rose, Você sabe por tua culpa estamos aqui, Eu sei, Rose, O que? O seu chopper, Rose, O que? O seu chopper está esquentado, Andalei! Tome, Tome! Tome! AI Eu já estou perdendo a paciência com você, Cale a boca, Cale a boca, Engule esse choro, Engule esse choro, Isso não é amor, nossa, Isso é uma morroja, Eu tenho que partir agora, Foi bom, Foi bom enquanto doou, Mas agora eu tenho que ir Adeus 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 Vem pagar a conta de 10 Eu sou grávida Foda de 10 Adeus 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 Vem pagar a conta de 10 Eu sou grávida 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 Obrigado.